Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso vídeo de hoje. A gente tá preparando aqui o almoço daquele jeito que meu pai gosta. Minha esposa Wanderlana tá preparando aqui, ó. Olá, pessoal, como vocês estão? E o almoço de hoje vai ser panelada de gado, aquele arrozinho refogado, né, que a gente gosta aqui, feijão com machixe, o feijão já tá aqui no forro. Olha só, só no ponto da gente colocar o machixe e vamos colher rúcula, né, pra gente fazer uma salada, pra gente experimentar. E vamos colher também o machixe. É verdade, a gente não tem costume, pessoal, aqui de comer rúcula. A gente ganhou as sementes, a gente plantou, agora tem. Olha só, pessoal, a panelada. A gente vai preparar bem gostoso pra gente comer. Ah, pessoal, e os patos a gente levou pra casa por conta que ainda não tá feito aqui o galinheiro. E é muito arriscado pra eles estarem aqui só, né? Aí por conta disso a gente levou e vai trazer depois, quando fizer o galinheiro, né, pai? Porque a gente não fez ainda o galinheiro. Agora a gente vai colher aqui na nossa horta aqui pra temperar a comida. pegar a coentro também. E o Maicon não deu pra vir hoje de novo, pessoal. Tá com uma crise de garganta. A gente já tinha combinado dele vir, mas aí quando foi pra vir ele disse que ia melhorar primeiro pra poder vir. Mas vai dar certo. É assim mesmo. A temperatura mudou. Tem muita gente gripando aqui na nossa região. Olha o coentro aqui. Não tá bonito? Olha que maravilha. Colher aqui também pra gente levar pra casa. E a gente vai plantar logo, logo os canteiros aqui, então, ó. A gente limpou todinho ontem, organizou. Olha a rúcula. Olha a rúcula. A rúcula tá bonita ali, ó. Olha que maravilha. Sabor mesmo. E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, pessoal, que tá chegando novo aí. É muito importante pra gente. Nosso crescimento, a gente agradece demais. Tá perfeito. Tirar aqui a folha da rúcula. Olha. Olha. Gente, a gente vai experimentar pela primeira vez, né? Salada com rúcula. É. E aqui a gente plantou várias variedades, pessoal. Mas não nasceu não. A semente tava vencida. Infelizmente, a gente tinha ganhado as sementes, mas... Aí elas tava vencidas já. Porque demorou a gente plantar aqui, porque a gente ganhou no antigo sítio. Aí a gente teve que mudar, aí não deu tempo plantar. Aí por conta disso, a gente teve que plantar só aqui. Aí teve muitos que não nasceu, não. A gente gosta bastante de alfaça. É, alfaça é bom demais. A gente gosta muito. Aí aqui, quanto mais a gente tira, mais aumenta. Eu mudei alguns aí. Olha que maravilha. A gente querendo arrancar com o pé também, mas a gente tá deixando aí. Que já brota de novo. Olha o quentro que eu cultivei, como tá bonito. Tá nascido, né, pai? Tá bonito demais. Quero colher também a cebolinha. É. Não pode faltar cebolinha. Tá linda, viu, também. A gente vai plantar alho. É bom a folha do alho pra temperar também. E aqui o melhor de tudo, pessoal, sem agrotóxico, tudo natural. É bom demais. Arrumar mais cebola aqui pra gente plantar, né? Mais cebolinha. Agora falta colher o machixe. É. Olha, pessoal. Que maravilha. Que fartura. Logo, logo a gente vai ter alface aqui. A gente plantou tudo aí, ó. A gente vai ter alface aí bastante. Tirar aqui os machixes. Olha aqui. Tem bastante. É. Tem uns cinco machixinhos no tronco aí, ó. O pé pequeno, mas vinga mesmo, viu, pai? É. É bom demais no feijão. Olha, já tem outro esfunguinho. Tem outro aí? É. É. Ele vingou bem, viu, aí. Olha o machixinho. Esses verdinhos que é bom. É gostoso, viu. Esse aqui no pé já vingou bastante. É. Tá florido. Olha que tá lindo. Tá todo florido. Tem outro aqui, ó. Tem um guanão. É. Outro aqui, ó. Uhum. No inverno é bom demais que aí que aumenta. Tem outro aqui, pai. Tem outro? Tem. Ó. Tem um machixe aí bom. Olha só. Tirar um tomate cereja aqui pra mostrar a diferença do tomate e uva. Olha. Mostra lá o tomate e uva. Como é que é diferente. A gente tem uns dois aqui. Olha aí. Aqui é o tomate cereja. Vai vingar aqui, ó. Pé de tomate, né? Vai vingar aí. Já tem umas vingazinhas, viu, pai? É cereja, será? É o tomate cereja. É. Tá todo florido aqui, ó. Olha que florzinha. É. Pé de qualquer tá lindo também. Uhum. Olha o maracujá aí. Tá cheio, olha. Vai saltar esses botãozinhos todinho. Nossa, que cheiro bom. É, o cheiro é muito bom. É muito bom o cheiro. No inverno produz muito. Vai vingar, pai, hein? É. Eu quero fazer isso. Tá tranquilozinho, ó. Tem mangangá, olha. Tem o besouro aí, tá aí direto, ó. Mangangá gostei. Mas já tá com vontade de plantar aqui. Já, já a gente vai colher aqui. Ficou muito bom. Na altura boa. A rúcula murchou, não foi? Murcha rápida. A gente não tem experiência com ela, né? Primeira vez que a gente tá plantando. Olha, ela murchou rápido. E a gente esqueceu do limão, né? Que é bom com limão, a salada. A gente trouxe azeite, né? Colocar o azeite. Um pouquinho de sal. Tá linda a cebola. É, agora ela tá saindo boa, viu? Agora ela pegou mesmo, viu, pai? Pegou pra pegar. A gente vai replantar o canteiro e plantar mais outro depois. A cebolinha branca também é boa pra temperar. E o Evan News, pessoal, tá trabalhando com o meu sogro e o Nen. Aí não tá dando pra ele vir trabalhar aqui. Mas quando der certo... E o serviço aqui também diminuiu. Mas quando a gente tiver mais serviço aqui que der pra ele vir, aí ele vem. O pessoal tava perguntando muito aqui nos comentários, né? Mas dá certo ele vir. O Nen veio no sábado, né? Pra montar o motor. Porque na semana ele tava trabalhando. Tem um serviço aí pra ele fazer. Ele disse que quando tiver um tempinho lá, avisa a gente pra vir fazer. Aqui o tomate cereja. Vamos mostrar ali também o tomate uva, a diferença. Pega lá, amor, pra mostrar. Olha a diferença. A gente tem uns dois aqui. Aqui é o uva. E aqui é o cereja. Olha só a diferença. Parece uma uva. Só que no tamanho maior. A gente tem as duas qualidades. Realmente parece uma uva. Olha só. É, só muda a cor também. Aqui a gente gosta muito, né? Aqui é uma tradição. É. A gente gosta bastante. Coelho de cebola é bom demais. É, o pai gosta demais. Tanto cebola e coelho pra mim tá bom demais. Fica bom. É, eu acho bom. A comida fica gostosa, né? Feita no molhinho. E aí? Uma folgada de germão. Aí eu faço peca mesmo. É, fica gostoso. Meu pai gosta muito por cima da comida. É, o meu sogro gosta por cima. Bota, né? Cortadinho. Cortado. Cora da comida. Eu me lembro quando eu morava em casa. Casa da minha mãe e do meu pai. Eu sempre gostava de cortar o coelho aqui em cima da comida. Gostava demais. Logo, logo fazer uma salada aqui de alface. Alface aí é bom. É. A minha mãe cansava de fazer. E eu achei que era bom. É bom. A gente não tava fazendo salada aqui, pessoal. Que a gente não tinha, né? E na nossa região aqui, também não tem, né? Só tem marco entro. O cheiro verde, né? Tomate. Aqui na nossa região não tem esse costume de comer muito com salada, né? Mas é bom. Lavar aqui o machiste. O pai não gosta de machiste, né, pai? Não é ruim, não é bom. A gente gosta demais de machiste no feijão. Dá pra fazer também ele cru na salada. Mas a gente não gosta muito, não. Ele tem um gosto mais forte. E a gente não gosta do sabor dele cru, não. Olha. No verão tá desse jeito, imagina no inverno, hein? É muita fartura, viu? É muita fartura, viu? Aquele outro feijão. Mas é porque esse daqui que a gente planta aqui na nossa região. É mais comum. Feijão carioquinha aqui, a gente não planta ele, não. Já tá quase no ponto de colocar o machiste. Agora vou preparar aqui o arroz. E a gente já tinha combinado com mais pra hoje vir, né? E não deu certo. Já sei esse almoço maravilhoso aqui com ele. Mas é assim mesmo. A gente vai fazer outros, né? Fazer outros almoços aqui, ele vai estar presente também. Sempre eu gosto de usar esse copinho como medida. Ele é de 250ml. Eu utilizo dois. Cortar aqui a cípula de cabeça. A gente plantou aí a cebola branca. Ela também é muito boa pra gente temperar a comida. A cabeça é pequena, mas é muito boa. Ela tem um sabor diferente dessa de cabeça. E tempera melhor. Ralar aqui a cenoura também. Deixar o arroz bem colorido. A comida, quanto mais colorida, melhor é. Do que não pode faltar, né? O alho. O alho. Então, eu vou lavar aqui o arroz. E a água que a gente usa aqui pra cozinhar, pessoal. Tem muita gente perguntando, né? É a água da cisterna que a gente tem em casa. A gente traz a água pra cá, pra gente cozinhar. Porque a água da açude aqui é só pra gastar mesmo. O arroz já tá lavado. Agora, vamos refogar aqui a cebola, a cenoura e o alho. Usar aqui a banha. Colocar aqui o feijão pra trás. Tá quase no ponto. Daqui a pouco a gente vai colocar mais cheio. E aí Já sai aquele feijão. com aquele cheirinho muito gostoso né o cheiro eu gosto demais cheio de cebola e alho refogado fica muito bom o cheiro o fogo aqui é bom pessoal ainda continua fervendo atrás olha só o fogão alé é bom demais e aqui não tem fumaça não a chaminé aqui ficou boa e é feito com telha foi bem feito o fogão aqui se eu estou aqui caprichou eu vou colocar aqui o arroz e já já preparado a panelada a panelada aqui é maravilhosa o sogro está com saudade de comer panelada colocar o sal já já temos o arroz aqui preparado para a gente comer a gente prepara o ponto de colocar o machixe a gente prepara assim pessoal a gente corta aqui as duas pontinhas a de cima e a de baixo vai fazer um corte até o meio assim aqui na hora de comer não fica tão quente porque se deixar ele inteiro ele guarda a temperatura a gente vai colocar coentro também vamos temperar logo aqui o feijão cortar o coentro então vamos fazer um pouquinho isso vai fazer um corte até o meio vem aqui vamos lá e aí vamos ver vamos lá Uma xixi cozinha rápido, pessoal Por isso que a gente coloca já Quando o feijão tá quase cozido Colocar o sal também E o arroz já tá pronto Olha só Tirar aqui do fogo Já terminei de cortar aqui a verdura pra panelada Cebola de cabeça Aqui tem pimentinha, pimentão e tomate cereja E aqui tem cebolinha e coentro Vou colocar aqui água pra ferver Pra escaldar a panelada A gente saqueu o fogo Tava bem baixinho Porque o arroz tava secando Aí a gente deixa em fogo baixo O machixi e o feijão já tão cozido Olha que maravilha Sal ouro Daquele jeito Já já a gente vai preparar a panelada Vou colocar aqui pra escaldar Isso é muito bom, pessoal Vocês já comeram? Muita gente que experimenta gosta, pessoal Olha como é Já escaldou bem aqui Agora vou tirar aqui da água Eu uso assim, ó, pessoal Que tem tutano É, olha Muito bom Agora eu vou refogar aqui as verduras Vou colocar aqui a banha Olha aqui, pessoal A cebola de cabeça e alho Eu já ralei o alho aqui Coloquei aqui Deixa dar uma leve dourada aqui A cebola tá começando a ficar transparente Aí já tá no ponto de colocar a panelada E é aqui que já começa a sair aquele cheirinho bom Maravilha Muito tradicional aqui da nossa região nordeste E muito gostoso também Misturar bem aqui com a cebola e o óleo Pra pegar bem o sabor Colocar o sal também Colocando nesse momento aqui O sal pega melhor Aí aqui a pimentinha, o pimentão e o tomate 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 não pode faltar Começando a ficar colorido É, tá começando a ficar bonito aqui a comida Agora colocar aqui o coentro e a cebolinha Bastante coentro Agora sim Fica bonito, olha só Como diz o meu sogro Fica tão bom que a gente come que peca É verdade O cheiro tá maravilhoso Colocar também o colorau É coisa pessoal O cheiro aqui tá muito bom Muito gostoso Já refogou bem Agora eu vou colocar aqui a água Fica um cheiro muito bom aqui Espalha mesmo Coloca a água só até cobrir E quando tá fervendo Coloca na pressão Já já temos o almoço pronto aqui E ainda falta a gente fazer a salada de rúcula Quando a gente tiver pronto aí a gente faz, né? É Minha panelada pessoal já tá pronta Tirar aqui do forno E deixar perder a pressão só às vezes Aí enquanto perde a pressão Eu vou fazer a salada de rúcula Ah pessoal, e aqui eu quero agradecer a Nete, né? Nossa amiga inscrita Ela que deu as dicas aqui da salada de rúcula Vai faltar só o limão, né? Que a gente não trouxe É bom com limão também Vinagre E a gente agradece, Nete, pela dica, né? Que a gente não tinha comida ainda A salada de rúcula A gente vai aprendendo agora Como é que faz, né? Ela falou pra gente que gosta bastante Da salada de rúcula Ela tem um cheiro forte, pessoal Bem forte o cheiro dela Experimentar Como é que é, né? Cortar o tomate Esse é o meu tomate preferido Acho muito bom Depois a gente vai mostrar fazendo o molho, né? Que a gente faz aqui Pra colocar no macarrão A gente usa em tudo aqui Melhor molho A gente coloca um pouquinho de orégano E a gente vai colocar também coentro A gente gosta bastante Olha só Tá bonito Vou colocar aqui Uma bocadinha de sal Por cima Vamos usar azeite de oliva E temos uma salada pronta Olha só Olha só Só o ouro, viu? Tudo da nossa orta aqui Ainda tem pressão Perder aí A gente vai colocar aqui o almoço Olha só, pessoal Já perdeu a pressão Olha que maravilha Tá bem cozidinho Agora é só servir, né? É assim E meu pai já tá aqui, olha Não tô esperando Vai dar certo Tava ali na rede, né? Tirando o cochilozinho Enquanto o almoço saía Deu certo Depois mostra ali, pessoal Arrumada a redezinha ali Daquele jeito É bom demais, né? A rede aí Ventilada, né? Só na expectativa aqui do almoço Olha que maravilha Arroz refogado Feijão de corda com machixe Panelada E ainda tem salada, olha Muito gostoso esse feijão Olha só que maravilha Olha só, pessoal Que maravilha De prata Olha aí Experimentar a salada, hein, pai? Hum E aqui tem mais, olha No tomate o pai gosta, né? É bom O pai gosta mais desse tomatinho, pessoal Ah, gente Todo mundo aqui, né? E aí, o gosto? É bom O gosto é bom, né? É É parecido com a alface? É parecido Quase a mesma coisa Quase a mesma coisa a alface? É Tá quente Tá quente, viu, pai? Cuidado que tá quente Tá bom A gente tem que usar as folhas dela A gente tem que usar as folhas dela enquanto a alface vai ficar uma folha mais dura Mais xixizinho Mais xixizinho Dá, tá quente também, tá não? Tá bom E a gente tem que usar as folhas dela enquanto tá verdinha Pra não ficar muito grossa, né? E grande Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, pessoal, vocês estão servidos? Almoçaria com a gente aqui, tá bom mesmo, almoço aprovado, a reguinha ali ó, pela janela dá para ver, só esperando para um descanso aí pai, tomate é bom demais né, é, essa tomate é muito boa. E aí? Eu gostei da salada. É boa? Uhum. O gosto parece com o de couve ou de alface? É diferente da alface e do couve também. Mas é bom? É, é bom. É um pouquinho picante, né? Uhum. Essa que é a diferença, é um pouco picante. É, a Nete tinha falado para mim, ela disse é um pouquinho picante, não é que nem a pimenta não, mas é picante. E aí, pessoal, almoçar com a gente aqui? Seria uma boa ideia, né? Seria um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. É um almoço simples, mas muito gostoso. E a maior parte aqui dos ingredientes que foram cultivados aqui no sítio, né? A salada, o feijão, o machixe, só não o arroz, nem a carne, né? Mas o restante é só gratidão a Deus, né? Por isso que o prazer da gente, pessoal, é plantar, cuidar e colher pra poder comer, né? Não tem nada melhor do que isso, não. É muito bom. Gostou também? O pai gostou, viu? É bom demais. A gente poder comer o que a gente plantou. É, então tá aprovado, meu pai aprovou, pessoal. Tá bom. E combina demais com a tomate. Eu gosto super bom, viu? É, eu já tô com água aqui na boca. Experimentar. Vocês conhecem a região de vocês? A panelada? O machixe tá gostoso, né? Nessa época é boa de cultivar o machixe. O banque não tá tão quente. Só produz pouco, mas é mais gostoso. Porque no inverno, pessoal, ele é mais aguado, né, pai? É. Mas nessa época aqui, não. O banque não vai ter machixe, mas é. Os pés que tem, estão bonzinhos, vingados, né? Qualquer chuvinha em cima, né? Machixe demais. Tô agulando, não tô no águas lá pra valer, pai. É, eu vou mostrar, pessoal, aqui depois. É lá perto das bananeiras que o Denis trouxe pra gente. Aí eu vou mostrar. Mas é isso, pessoal. Eu vou aqui também, que é de lei, né? Experimentar aqui. Porque já fiquei curioso. E agora, vamos experimentar aqui, né, pessoal? Bola a temperada. Experimentar logo a salada aqui também. Tomatinho, muito bom. Da próxima vez, a gente traz um limãozinho, né? Deve ficar melhor, viu? Uhum. É bom tudo que coloca limão, né? Uhum. Meu pai gostou. É bom que a gente tem bastante ali, né? Uhum. Não combinou com o comente. Uhum. É, eu tenho uma leve ardênciazinho. Mais salada? Não. Pra gente, aqui, é uma novidade, né? Uhum. Hum. Não tem costume. Uhum. Realmente, a salada é boa. Vamos lá. É. E o vídeo foi esse pessoal Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui A gente agradece demais de coração a cada um de vocês Que estão sempre com a gente aqui Que Deus abençoe todos vocês A gente só tem a agradecer pelo carinho que tem com a gente Com a minha esposa, o pessoal estava com saudade aqui De vir aqui cozinhando de novo Mas é isso, vai dando certo E o abraço de hoje pessoal vai para a Célia de Souza De Castanhal no Pará Muito obrigado por acompanhar a gente Ela disse que acompanha desde o antigo sítio A gente fazendo comida lá no sítio Ela acompanha a gente Muito obrigado por acompanhar a gente Que Deus abençoe sempre, se sinta abraçado por todos nós aqui E também um grande abraço aqui para a Aparecida de São Paulo Muito obrigado por acompanhar a gente também A gente agradece demais, que Deus abençoe, tá bom? Se sinta abraçado por nós também E um grande abraço também para a Marta Chiareto É de São Paulo, muito obrigado por acompanhar a gente também A gente agradece demais, se sinta abraçado por nós E um grande abraço para a Luiz Ribeiro E sua esposa e família Muito obrigado, acompanha a gente desde o antigo sítio também A gente fica muito feliz por sempre estar com a gente, né? Que Deus abençoe muito mesmo o Senhor E a sua esposa também E toda a família, né? Que Deus abençoe sempre E um grande abraço também para a Edna É da cidade de Resende, no Rio de Janeiro Muito obrigado por acompanhar a gente também Que Deus abençoe sempre Se sinta abraçado por nós E para quem não mandou um abraço por nome Se sinta abraçado por mim Pelo meu pai, pela nossa família Por todos nós aqui, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal Muita felicidade Deus abençoe vocês todos E é isso, pessoal Agradeço a cada um de vocês, né? Que acompanham o vídeo até aqui Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente Um forte abraço Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E a salada foi aprovada, né? Foi sim Foi muito boa, né? Muito boa Tchau para todos vocês que acompanham o nosso canal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo E agora o Merecido Descansa Ele está na redinha, né? É Aqui é ventilado A gente enfreço vem aqui do açude Agora está bom, hein? Se deitar é bom demais O sol só vem até aí, ó Vem para cá, não E o ventinho fresco que vem do açude não é bom demais É porque a água abaixou muito E a água tem as margens em cima O vento aqui é meio que gelo O vento estava cheio aqui Aí estava aqui, parece que estava gelado Mas aqui no inverno? No inverno aqui é gelado Aqui é feio Muito bom Acaba está ali um salão desse quente Não é muito bom não Mas na sombra Como o ventinho Feria sempre É verdade É bom demais E a nossa redinha ali, ó Também está armada E aqui não precisa ninguém balançar não O vento mesmo balança, hein, pai? É, eu deixei o vento para balançar A casa só é bom com a alpente A casa sem alpente não dói É verdade A casa com alpente é bom demais Que é a varanda, né? É É, eu deixei o vento para balançar